Fala, galerinha. Fala, turma. Galera, é o seguinte, deixa eu contar aqui pra vocês, vou ser rápido. A véia falou comigo aqui agora, minha sogra. Eu fui lá no terraço, ela abriu lá o terraço pra mim agora. Amarrei alguns objetos com a linha bem branquinha. Por que eu fui rápido? Porque o véio de costume, ele só faz mais tarde, mas ainda é mais cedo. Então, provavelmente ele já tá se arrumando pra ir fazer a tacadinha dele que ele fala. Então é o seguinte, vai ter susto, vai ter fantasma, vai ter tudo. Galera, vou esperar ali um pouquinho. Quando eu perceber que ele foi, que ele tá já naquele preparativo, eu volto a filmar novamente, galera. Obrigado pelo carinho. Então vamos embora. E vai começar a noite do fantasma do Ivaldique. Vamos embora, galera. Vou dar uma paradinha aqui e vou ficar ali esperando de butuca. Quando eu sentir os passinhos dele já entrando no quarto, eu volto a filmar. E eu vou soltar o som por aqui. Valeu, galera. Pronto, galera. É o seguinte, ele já tá chegando. E eu já escutei uma safadezinha. Tá comendo meu banho? Ó aí, ó aí. Tem que ter paciência. Eu vou começando, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Porque você não tem paciência com as coisas. Não tem paciência. Isso é coisa de paciência. É para a luz do outro. Para a luz do ar. Para a luz do ar. Pode te apagar isso? Pode. É na mão de Deus. Você. Ai! 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 Tu tá me ouvindo? Não é coisa na tua cabeça, não. Ai! Tu tá achando que ia dar a sua tacadinha assim, tranquilo? Eu tô aqui. Tô vendo tudo. Tu me conhece, né, bucho de sapo? Tu sabe quem sou eu. É verdade, mano. É Valdique. Não tem paciência. Tá ouvindo nada, não tem paciência. Esse nome é familiar para tu. Não ache que tu vai se livrar de mim assim não, velho safado. Tu não sabe do que eu sou capaz. E tem mais. Não adianta tu chamar zazazinha. Manetequim. Ô, Manetequim! Não. Só tu que me escuta, velho safado. Não é paz. Você quer ver do que eu sou capaz? Não. Pelos poderes de Granks, com... Eu invoco as minhas forças sobrenaturais. Cozazazqui. Não fica com medo, não, velho. Tu não é o machão? Já nem sei dar vindo nada, não. Não. Não viu nada, não, velho. Já vindo aqui. Viva ter louco lá. Olha! Calma se caiu. Olha! Caiu, cara. Tu não viu nada, não, velho. Caiu tudo! Caiu tudo! Caiu tudo! Você tá louco. Você tá louco. Você tá louco, louco. Eu tô dizendo... Olha, filha... Olha, um safado que eu tava se falando aí... Ele se sentindo no gringo da porra. Tu não escutou nada? Não. Não escutou nada, 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 não. Vai não olhar, mas eu... Vai não olhar, mas eu. Calma, não. Calma. Calma. Meu Deus do céu! O que você mas tá louco? Não vai! Não vaiектando esse negócio agora, é? Meu Deus do céu, eu não meu Deus do céu. Veja o seu médico. Olha, meu Deus do céu. O que será isso? Vai colocar essa porra dessa luta você eu não vou fazer mais de nada nenhum, mas... Não vai fazer, mas tem que secar. Agora que ela conociturou ele. densitas. Valdas doную! Oxe, no arzinho não vai andar dele. Doutor ele bem? Abra uma orinha. Rapaz! Oi, velho, olha eu aqui, estou recarregando as minhas energias Eu estou por toda a morte, velho E estou ficando cada vez mais forte Eu vou pegar Du Eu estou aqui, velho Quer dizer, aqui Aqui, velho Peraí, meu Só tu que me escuta, velho safado Velho Cadê Zazazinha? Não adianta sair daqui, velho Onde tu for, eu vou atrás Está perto daí, velho Veja só, velho Que veio K 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 Trouxe o bundão da peste. Se é Bedeu, não vai subir mais. Então quer dizer que tu ficou feliz quando eu desapareci, né? Mas eu estou bem aqui, velho. O fantasma de Valdick para te pegar. O fantasma de Valdick,mlhando meu roioscastelojanato que você perdeu. E landstrap Eu tenho eu gasto para ninguém, eu tenho eu gasto para o âmbito que você tiver. Mais 거ancinha. Mais uma, mais uma doente isso aí é ruim, tá? Ela me porta por conta desse no peso, meu morri, eu mando uma droga! A unidade como é que ela olhe, eu te Strange. Mas eu te Quero saber, eu te lindo melhor Não há nada conheço lá. Oメila de Sérgio findear algo lá, não há nada que coisa. Meu Deus do céu. É bom, eu diria que eu não quis. Eu quero, mas agora não. Dá um tempinho, tá com a coisa que você aqui. Já foi, já foi, dito aí. Já foi, tem que pegar tudo, tá com a tempinho. Dá uma brincaria. Vai, vai lá, vai, vai. Vai, 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 vai, vai. Ei, bucho de sapo. Ei, bucho de sapo. Bucho de sapo. Não fique com medo, não. Tem que escutar, vai comer. Eu tenho a força. Casas que... Vai, vai, vai. Que velho medroso. Calma, velho. Vai se mijar todo, em Login. Vai ver. Pитай! Pudi,最近, viro inseguro. 데& Falta ca electoral. Não fico com desculpa. Não fico com Studieng dilemma. Minha, então quer dizer que tu não gosta de tomar banho, né? Olha, tá bailando no meu banho! Todo dia que tu não toma banho, eu vou aparecer pra tu, velho safado! Ah, meu pelo, caiu! Ah, meu pelo! Eu gosto de ver sebozo! Ei, velho, a Zazazinha não vai ser minha, mas também não vai ser sua, velho safado! Puxo de sapo! Bodeia de novo, velho, bodeia, que eu tô de olho em tu! Se tu bobiar, eu volto! Valdique, ou melhor, o fantasma de Valdique volta! Tchau, bucho de sapo! Tô de olho em tu! Uh, are you scared? Tchau, bucho de sapo! Ei, não sei. Vai, newbie! Vai, Ever! Basta pra cofa, sim! O que é que é essa? Mamãe de quem? Cadê essa peça? Ai meu Deus do céu. Que isso é como é na casa dele, rapaz? O que foi que você fez? Ele foi lá para Serginho, aquele fresco. Foi até de ferrugir as coisas que estão por aqui acontecendo. Aquele porra. Não, hoje eu mais preciso daquele filho de raparinha. Ele não está. Pai fora de loucura, rapaz. Vem de fora. . É o safado do cora, é o safado do cora. Eu e eu vim, eu vim, eu vim, até o nosso 18 que derrubou o segundo. Até a cadeira de balanços balançou. . Vem de fora para você. Vem de fora, hein fi? Vem cá olhar, tá tudo bem? Vem cá olhar! Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera. Vambora, vambora, vambora. Valeu, galera. Caiu as cadeiras de balanço. Caiu as cadeiras de balanço.